Desentoca do beca tenera, saca essa na visera Sobe o morro com ela, sobe o morro com ela É os menor da favela, é os menor da favela Saca essa na visera, saca essa na visera Os bota na Rumanaga, tá procurando a quebrada Mas só vai achar que o águia, mas só vai achar que o águia E olhe lá, que vai ser fuga com uma gostosa na minha garupa E olhe lá, que vai ser fuga com uma gostosa na minha garupa Som de black no beat, só pedrada segura Desentoca do beca tagueira, os menor tá de naveira Forgana a semana inteira, forgana a semana inteira Nas novinha tá gamada, a novinha tá gamada Disse que tá apaixonada, disse que tá apaixonada Nas antigas nem me olhava, nas antigas nem me olhava Hoje vem jogar caraba, hoje vem jogar caraba E olhe lá, que vai ser fuga com uma gostosa na minha garupa E olhe lá, que vai ser fuga com uma gostosa na minha garupa E olhe lá, que vai ser fuga com uma gostosa na minha garupa E vai ser fuga com uma gostosa na minha garupa É o Henrique Zé Azê, eu aqui no CP E aí, favela, favelano É um monstro do YouTube, reiquinho Didi me é Didi E o brabo tem nome